Fala galera, meu nome é Isadora, faço parte da startup MyLectors. Nosso projeto é sobre criação e participação de palestras. Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto, fique aí e assiste o vídeo completo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ah, e não se esqueça, se tiver gostado desse pitch, entre em contato com a nossa equipe. E aí E aí E aí